Glória a Deus, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te proteja. Eu tenho certeza que essa madrugada será uma madrugada que Deus irá te tocar, te abençoar, te livrar de todos os males e nessa madrugada eu creio na ação do Espírito Santo ao seu favor. Você crê? Antes de entrar aqui, o Senhor me dê uma palavra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Olha o que diz esse versículo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Aleluia. Repita comigo, repita. Declare isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Jó, que proferiu, que declarou essa afirmação no momento mais difícil de sua vida. No momento que o inimigo tinha tocado na vida dele. No momento que o inimigo tinha setado. No momento que ele se viu muito debilitado. Ele perdeu muita coisa. Ele só não perdeu a fé. Eu digo para você, você pode perder qualquer coisa. Se você não perder a sua fé. Se você não perder a sua fé. Tudo aquilo que foi perdido voltará em dobro para você. O que você não pode é perder a sua fé. O que você não pode é perder a sua confiança em Deus. Jó, ele perdeu a saúde. Ele perdeu a prosperidade. Mas ele não perdeu a confiança e a fé em Deus. E a Bíblia diz no último capítulo do livro de Jó. Que Deus deu o dobro. Aleluia. Deus deu o dobro. De tudo aquilo que Jó tinha perdido. Então eu quero declarar. Nós vamos declarar nessa madrugada. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu sei que, meu bispo, eu perdi algo. Eu tenho perdido coisas na minha vida. Mas eu creio que a única coisa que eu não vou perder é a minha fé. E aquilo que eu perdi voltará em dobro para a minha vida. Você crê? Eu quero que você primeiro escreva aí abaixo. Uma afirmação de poder. Escreve o seu primeiro nome. E depois a frase. Eu creio que o meu Redentor vive. Aleluia. Muito forte. Eu creio que o meu Redentor vive. Escreve dessa forma, por favor. Você que está entrando aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o nosso Senhor Jesus te proteja. Eu digo isso aqui todo dia. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. E se você está aqui. Ele tem um plano para você. Você que está aqui pela primeira vez. Eu vou orar por você agora. Nessa madrugada. E se você quiser, eu continuarei pedindo, orando ao nosso Senhor Jesus por você. Você consegue ver aqui abaixo, aqui, a palavra inscrever-se? Consegue? Então. Quando você clicar na palavra inscrever-se. O próprio YouTube vai escrever o seu nome. Registrar o seu nome nesse canal. Que é uma corrente de oração. E sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome escrito. Ele será apresentado a Deus. Tá bom? É gratuito. Você não paga nada. Tá bom? Clique aqui na palavra inscrever-se. Antes de orar, eu peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube. Uma mensagem positiva. Dizendo que aquilo que eu falo aqui não é ruim, desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Antes de orar, você sente no seu coração de colocar... Eu senti de Deus isso aqui agora. Você sente no coração de colocar o nome de alguém nessa oração agora? Você sente? Se Deus estiver te tocando para você escrever o nome de alguém, pode ser um familiar, pode ser um parente, pode ser um amigo, um conhecido, um colega. Mas eu estou sentindo de falar isso para você. Porque eu sei que o Espírito Santo está tocando em alguns filhos e filhas aqui para interceder por alguém. Então se você está sentindo, coloque o nome deles aí aqui no comentário, porque eu quero apresentar a Deus agora em oração. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Aleluia! Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Nesse momento de oração, nessa madrugada, Pai, eu quero orar, Eu quero interceder pela vida, Pai, da Tua filha, do Teu filho. Eu quero orar por todos aqueles que têm perdido algo, meu Pai. Que perdeu algo na vida sentimental, na vida financeira, familiar, física. Mas, meu Deus, eles não perderam a fé em Ti. Eles não perderam a confiança em Ti. Por isso, nessa madrugada, nós estamos aqui para declarar, Eu creio que o meu Redentor vive. Aleluia! Eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que Tu és Deus. Eu creio que Tu és fiel. Eu creio que o Senhor não deixará a Tua filha. Eu creio que o Senhor não deixará o Teu filho, meu Pai, Na situação que ela se encontra, que ele se encontra. Eu creio na resposta, no milagre. A Tua palavra diz, Senhor, que o choro pode durar uma noite, Mas a alegria virá ao amanhecer. E eu acredito que quando esse dia amanhecer, Algo muito bom da parte do Senhor há de acontecer, Na vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Levante uma das Suas mãos, diga, Eu não perdi e nem perderei a minha fé. Diga, Eu creio que o meu Redentor vive e Ele se levantará ao meu favor. Aleluia! Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus. Deus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, Amém. Glória a Deus. Eu creio que o meu Redentor vive. Ele me dará vitória. É assim que você tem que acreditar. Amém? Ovelha querida, eu te peço que você compartilhe essa oração. Principalmente com as pessoas que você colocou o nome aqui. Que elas recebam também essa oração. Tá bom? Depois disso, desejo a você um sono tranquilo e reparador. E assim que você acordar, venha para a oração. Porque quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Te amo. Obrigado.